Um feirão solidário visa arrecadar fundos para os moradores do lar dos idosos. A gente vai ao vivo com o Simon Cavalcante, que tem mais detalhes, é hora da gente suavizar, né? Diz pra gente aí, a pechincha boa nesse feirão, Simon? Chovendo, né? Oi, Fábio, boa tarde a você, boa tarde a todos. A todos, tem pechincha boa sim, imagine você comprar roupa, sapato, calça, bermuda, saia, short, blusa, pagando no máximo 5 reais. Pois é essa a proposta aqui desse feirão solidário e olha o tanto de peça. Tem muita opção pro pessoal escolher, ó, tá aqui, ó, custa no máximo 5 reais, tem camisa, é masculina, feminina, várias peças. Por isso a gente tá vendo essa movimentação toda, é o pessoal querendo aproveitar e ao mesmo tempo ajudar na ação aqui da Aspan, né? Que é esse lar permanente de idosos que atualmente tem 38 moradores. Inclusive tem algumas delas aqui, deixa eu conversar com essa beleza, como é o nome da senhora? Meu nome é Elza Nascimento. Aí a senhora mora aqui? 12 anos que eu moro aqui. Mora 12 anos aqui, e eu vejo que é muito feliz, né? É, a gente mora muito feliz aqui, maravilhosamente bem. Eu amo aqui esse pessoal daqui, as cuidadoras, as minhas amigas que entram aqui, querem me conhecer, eu me apresento, elas gostam de mim. E a senhora também tá aproveitando pra comprar as pecinhas, né? Mas eu estou lisa. E sem dinheiro ninguém vive, né? Mas a gente ajuda, porque tem peça que sai na 2 reais, tá bom demais, né? Tá bom demais. Muito barato, já viu isso? Muito barato, não, nunca vim, já é a primeira vez. É a primeira vez que acontece isso aqui, porque eu nunca vi não, de 2, de 5 não. Pois eu vou deixar a senhora escolhendo as peças aqui, enquanto eu converso aqui com a Daniele. A assessora disse que vai comprar umas peças pra senhora, viu? Iracema, minha conterrânea que tá ali. Aqui é a Daniele, ela que é assistente social daqui, boa tarde, da SPAM. Bom, explica pra gente, essa ação que tá acontecendo aqui, na verdade, vocês fazem mensalmente, duas vezes por mês. Explica pra gente como é que funciona, boa tarde. Boa tarde, isso. O nosso feirão, ele acontece sempre no primeiro e segundo sábado de cada mês. Então a gente faz o convite a todos que queiram participar, ajudar o nosso lar, conhecer a nossa casa e renovar o guarda-roupa, né? É uma oportunidade de renovar o guarda-roupa e ajudar os nossos idosos. Porque aqui as despesas são altas, né? Afinal, são 38 moradores permanentes, né? Isso, 38 idosos que residem aqui, onde há uma demanda muito grande, né? Toda a manutenção da casa, a manutenção dos idosos, alimentação, medicação e vestimento. Todas as demandas dos idosos, né? Que a gente precisa atender. Tá certo. Então, inclusive, quem puder ajudar comprando, pode vir. Quem quiser ajudar doando peças de roupa também, pode ser ajuda financeira. Todo tipo de ajuda é bem-vindo aqui. Isso. Podem comprar as peças, podem doar também, né? Nós estamos recebendo doações. E também pode fazer a doação através do PIX, pelas nossas contas ou com a nossa secretaria. Entrar em contato e ver a melhor forma de doar. Então, rapidamente, diz onde fica o interesse. No Cristo, na rua Antônio Correio de Matos, número 55, Cristo Redentor. Aspan, todo mundo conhece. Muito obrigado, Daniela, por conversar com a gente. Deixa eu falar aqui rapidamente. A senhora veio aproveitar as promoções. Já vi que escolheu várias peças, né? Ah, muito. Como é o nome da senhora? É Cristina. E dona Cristina, a senhora já veio outras vezes nesse bazar? Nunca, primeira vez. E o que é que tá achando? Arrasando. Arrasando. Já pegou quantas peças? Conta aí. Uma, duas. E tem até sutiã, brusa e tudo. Uma brusa e outro sutiã. E vai pagar bem barato, né? Vou pagar bem barato. Tá certo. Muito obrigado. Então, ajudar a Aspan. Ajudar a Aspan. Exatamente. Pois é. E vocês entenderam aí o recado. Então, vocês podem vir hoje até as três horas da tarde. Então, dá tempo. Se não, deixa pro próximo sábado também, no mesmo horário. Vai tá acontecendo esse feirão. E são duas vezes por mês. Se não der pra vir fim de semana que vem, ah, vou viajar. Tem mês que vem também. E qualquer dia pode vir aqui, que também tem uma lojinha fixa. Vocês podem visitar. Tá certo? Fábio, é com você no estúdio. E tá feito convite também. Se você quiser economizar, tem peixicha por aqui. Ô, Simon. E dizer pra o pessoal que não se incomode com a chuva. Tá chovendo, mas tem abrigo aí. Você pode ver que as coisas estão todas abrigadas debaixo dessa tenda. E tá chovendo onde o Simon está. Certo? Mas não se incomode com a chuva. Pode ir lá comprar no precinho e ajudar. Tá certo? Tá aí, ó. Obrigado, Simon.